Você está assistindo a WebTVY de Minas para o Mundo. Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em Uba? Por isso a Prefeitura age intensamente contra o mosquito, com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização. Mesmo assim, há muitos focos em Uba e 80% estão em residências. Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados e não deixe água parada em objetos e calhas. A Prefeitura faz a parte dela. Faça você a sua. O mosquito é real. Ele mata. Uba mais forte contra o Aedes. Prefeitura de Uba. Olá, você internautas. Eu estou na Praça São Januário, em mais uma feira de artesanato. Eu vou conversar agora com a coordenadora da feira, com a Sônia Aparecida Barbosa. Sônia, mais uma feira. O movimento também aqui é intenso. E dessa vez de uma forma especial. O Dia das Mães, domingo agora. Então está todo um clima diferente. Sim, nós já estamos preparados para o Dia das Mães. E graças a Deus as invitações estão sendo imensas. Graças a Deus as artesãs estão muito felizes. Estão tendo muita venda. Eu estou tendo que sair correndo direto para poder trocar dinheiro para eles. Então agradeço de coração ao pessoal que está dando valor ao trabalho de cada artesão que está aqui. É um trabalho feito com muito amor. E as mães com certeza ficarão muito felizes de receber um presente vindo daqui da nossa feira de artesanato. A gente pode ressaltar a união desses artesãs. Porque quem passou aqui mais cedo pôde conferir a montagem das barracas. Então é um ajudando o outro a montar barraco. Não é aquele individualismo. Eu monto a minha e o outro fica sem montar. Isso é importante, essa interação e essa união? Com certeza. Na realidade, nós não nos tratamos como equipe, sim como uma família. Então todo mundo junto monta, todo mundo junto arruma, organiza. E no final também na desmontagem. Nós todos trabalhamos em equipe e em família. E organizamos tudo para guardar também as tendas, que é o mais importante. A gente tem que cuidar do patrimônio que a gente está usando. A última vez que a gente conversou foi no dia do artesão. Inclusive as barracas estavam todas do outro lado da praça, meio que apertadinha. E hoje já deu uma espalhada, né? Então parece que tem mais barracas. Não, nós temos menos barracas e muitos artesãos. Porém, graças a Deus, a gente conseguiu algumas barracas extras para colocar mais artesãos. Igual você vê aí, tem tendas que tem duas, três pessoas em cada uma. Mas se Deus quiser, e com a força da Prefeitura, com o nosso Secretário de Cultura, a gente vai ter mais tendas, a gente vai poder ampliar muito mais, porque tem muitos artesãos querendo entrar. E a gente ainda não tem espaço ou tenda para colocar. Mas podem ficar felizes que em breve vocês estarão aqui na nossa família também, do equipe de artesanato. E torcer para em breve essa praça toda ao redor ficar com várias barracas, que é bom tanto para os artesãos quanto para o comércio em volta, né? Sim, com certeza. E eu acho que o trabalho deles agora estão sendo valorizados. Então eu gostaria de parabenizar a eles. Está tudo muito lindo, foi tudo feito com muito amor. Cada artesão tem seu modo de trabalhar e é muito show. Eu sou muito feliz de estar aqui na equipe deles, na família, artesanato com eles. E o que eu puder ajudar, podem contar sempre comigo. Sônia, então vamos falar já da próxima feira, que é em junho, para o pessoal que está nos assistindo já ficar programado para poder vir fazer a comprinha. Isso, na segunda semana de junho, 13 e 14, nós estaremos aqui na quinta e na sexta, com muitas novidades, com muitas coisas maravilhosas para os namorados. Então venham nos visitar, venham aqui para poder conferir cada coisa maravilhosa que esses artesãos fazem. Isso aí que é importante, vocês também estão dando essa força para a gente. Porque sem vocês, sem a imprensa, a gente também não é nada. Então muito obrigada a vocês pelo carinho, pela atenção. Obrigada. Nós que agradecemos a sua oportunidade de divulgar esse belo trabalho. Parabéns para você, pela essa coordenação e pelo também todo mundo aqui envolvido. Eu queria aproveitar, posso mandar um abraço? Bom, eu não tenho mãe mais, né? Dia 2 de junho faz 6 anos que Deus a recolheu. Mas eu tenho minhas 256 meninas do Grupo de Mães, que é o Grupo Mãe Solidária, que eu cuido com muito amor. Então eu tenho 257 filhos contando com a minha filha de sangue. Então eu agradeço a Deus por todas essas filhas que eu tenho. Eu sou a mãe que tem mais filhos no mundo aqui em Ubar. Tá bem, né? Então um beijo para vocês, minhas filhas do Grupo Mãe Solidária. A mãe ama muito vocês. Então que Jesus abençoe o coração de todas as mães. Muito obrigada por tudo que vocês fazem na nossa vida. Obrigada por você existir. Então a gente pôde conferir a palavra da coordenadora aqui da feira, da Sônia. Então você, mês que vem, não deixe de prestigiar. O evento é maravilhoso. Sim, cada artesanato, um mais bonito do que o outro. Com a imagem de Gerson Pinheiro e Gabriel Duarte, direto da Praça São Januário, para o Web TV Uai. Você está ligado na Web TV Uai. Siga-nos pelo Facebook webtvuai.com.br Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubar e região.